A presidente Dilma Rousseff está fora do rádio e da televisão nesses pronunciamentos oficiais e quando ela deverá retomar aquela tradição que o Brasil está acostumado? Olha, ela não está fora nem do rádio, nem da TV, nem dos jornais, nem das revistas. Ela se comunica cotidianamente utilizando esses instrumentos de comunicação. O que a presidenta tem feito e ela fez no 1º de maio foi priorizar a comunicação no 1º de maio por meio das redes sociais, valorizando um modal de comunicação. Isso não significa que os demais não serão utilizados. Ela vai continuar utilizando os demais e vai continuar utilizando também as redes sociais. No domingo agora ela vai se pronunciar, só um minutinho por favor, eu deixei para fazer as duas perguntinhas, só um minutinho por favor. No próximo domingo ela vai se pronunciar? Ainda a decisão não foi tomada, nós vamos conversar com a presidenta. Só para finalizar a minha parte, do ponto de vista do governo, com base nos interesses do governo, o atual presidente da Câmara está sendo bom para o governo, para o Brasil? Olha, o presidente da Câmara exerce o seu mandato de presidente. O Brasil, nós temos independência entre os poderes, o governo respeita o presidente Eduardo Cunha, tem dialogado com ele, tem construído uma agenda para o país. Eu não tenho nenhuma dúvida que o presidente Eduardo Cunha, com o presidente Renan Calheiros, eles vão conduzir as duas casas para que os interesses do país prevaleçam. Isso é que é importante. Ministro, sobre a aprovação da PEC da Bengala, como o governo avaliou essa aprovação? Ele não considera isso uma derrota? Não, não é uma derrota da presidenta. A presidenta tem uma atribuição constitucional que é encaminhar, quando você tem vagas no Supremo, ela encaminha nomes para que o Congresso possa avaliar, no caso, o Senado. Portanto, não diz respeito ao Poder Executivo, a presidenta vai continuar exercendo a sua função constitucional todas as vezes que nós tivermos vagas no Supremo. Eu penso que é uma relação, é uma mudança na legislação que diz muito mais respeito ao Poder Judiciário. Tem plano B para o ajuste? Porque nós acreditamos na aprovação do ajuste pelo Congresso Nacional, porque, repito, por mais que nós tenhamos questões conjunturais, disputas entre os partidos, posicionamentos de situação e oposição, isso é bom para a democracia, isso é natural na democracia, mas nós acreditamos que a agenda para o país, a agenda para que o Brasil retome no curto espaço de tempo o crescimento econômico de forma sustentável, essa agenda, ela interessa ao povo brasileiro e, evidente, ela interessa ao Congresso Nacional. Então, o programa de ontem não atrapalha o reajuste no Congresso, a votação? Não atrapalha? Eu não acredito. Ontem foi o programa do PT, como os demais partidos também têm os seus programas, e numa democracia é bom que a gente possa conviver com a diversidade do pensamento de forma tolerante. O que é ruim para a democracia é a intolerância, o que é ruim para a democracia é o ódio quando você tem uma manifestação diferente daquilo que você pensa. Ontem o PT mostrou o que ele pensa, mostrou o seu posicionamento, como os demais partidos, tanto situação como de oposição, também têm o direito de mostrar. Isso é bom para a democracia e é bom que o Brasil conviva de forma tolerante com a diversidade do pensamento. Ministro, e as metas do governo com o ajuste, elas estão mantidas? As metas estão mantidas, nós precisamos do ajuste para que o Brasil, num curto espaço de tempo, retome o crescimento econômico de forma sustentável. Tanto é que a presidenta Dilma, em breve, vai anunciar uma agenda de investimentos para o país, na área de infraestrutura, uma agenda que efetivamente vai transformar a nossa capacidade logística. Para que tudo isso possa acontecer no Brasil, é importante o ajuste. Ministro, apesar do ajuste, do condicionamento estar atrelado ao ajuste, a presidenta já definiu algumas áreas que não sofrerão corte, áreas prioritárias para os ministérios. Quer dizer, o FIES, por exemplo, o ministro da Educação anunciou há poucos dias que não há recursos para novos contratos, então ele não vai poder reabrir as inscrições. É um programa importante que está sendo bastante afetado. Como vai solucionar isso diante dessa situação? Olha, eu repito, o ajuste foi pensado, formulado, para que o Brasil possa voltar a crescer de forma sustentável. Ele é fundamental para isso. Eu asseguro a vocês que todos os avanços conquistados pelo povo brasileiro, nenhum desses avanços serão afetados. O senhor disse que o jeito das medidas passarem, etc., é o diálogo. Mas o governo já vem fazendo isso, vem falando que essa estratégia não tem dado certo. Quer dizer, onde, o que mudar? Na democracia não existe nenhum instrumento melhor do que o diálogo, melhor que a negociação, melhor que a construção de ideias hegemônicas, de ideias que possam conduzir o país. Então, a presidenta Dilma vai continuar investindo no diálogo para que a gente possa construir consensos no Congresso Nacional. E só para a gente finalizar, e essa questão do FIES, que foi bastante polêmica, o que é que se tem para o segundo semestre, o que é que o governo apurou, avaliou? Olha, é evidente, eu disse há pouco, nenhuma das vitórias, vitórias importantes do povo brasileiro, nenhuma dessas vitórias, elas serão afetadas ou desorganizadas. Claro que as adequações sempre serão necessárias. Não só o FIES, mas todos os demais programas importantes para a juventude brasileira, para que a gente possa criar oportunidades para o povo brasileiro. Todas essas medidas nós vamos cuidar. A presidenta Dilma, pessoalmente, tem cuidado com muito zelo e com muita preocupação para que o Brasil seja cada vez mais um país que cresça economicamente com justiça social. Qual a resposta para os estudantes que dependem desse financiamento? Olha, o governo vai, tem pensado, está pensando, o governo não só em relação ao FIES, mas outras medidas para que a gente possa oferecer cada vez mais oportunidades à juventude brasileira. Legenda Adriana Zanotto